Olá, tudo bem? Marina Silva, a noiva que começou a semana no centro da disputa entre PT e PSDB, agora começou a perder o encanto. Ela mais uma vez pode ser ultrapassada pelos acontecimentos. A ex-senadora, terceira colocada na disputa presidencial, sinalizou que poderia apoiar a Aécio Neves, agora líder nas pesquisas, que trava uma batalha com o PT, partido que a desconstruiu. Pois bem, o anúncio já deveria ter acontecido, mas foi adiado porque Marina tem uma longa lista de exigências. São 30 pontos, entre eles a manifestação contra a redução da maioridade penal, o que é exatamente o oposto do que defende Aécio Neves. O candidato tucano já deu pistas que não vai aceitar as imposições da criadora da rede sustentabilidade. A campanha entende que todas as sugestões para aprimorar o programa de governo são bem-vindas, mas o apoio de Marina não pode significar abrir mão de tudo que o candidato planeja para o país. A Aécio resumiu bem a questão ontem no Rio de Janeiro, ao dizer que reconstruir um projeto não é fazer aliança, a aliança tem que acontecer em torno do essencial. Com esta longa carta da rede sustentabilidade e tantas exigências, Marina ensai a protagonizar o Vale a Pena Verde Novo lá de 2010, quando a ex-senadora se negou a apoiar José Serra no segundo turno. A dita neutralidade abriu caminho para o PT, que derrotou o PSDB. O fato é que a demora é ruim para Marina. A maioria dos eleitores dela já se decidiu e grande parte escolheu Aécio Neves. É o que mostram as pesquisas. Se recusar a participar da política num momento histórico como esse é um grande prejuízo para ela. Ora, se Marina quer mudar a política, tem que participar da política. Não dá para se isolar se comportando como se só ela ou só o partido dela fizesse o que é correto para o Brasil. As urnas mostraram que o eleitor não entende dessa forma. E para fazer tantas exigências é preciso ganhar uma eleição. TV já nas eleições 2014, aqui a gente tem lá do seu Já Já a gente se vê, hein? A programação de TV já não para e hoje no Aqui Entre Nós, o historiador e colunista de Oveja, Marco Antônio Vila. É a partir das 8h30, eu espero você. Tchau. 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 Tchau.